A Lua nasceu e cresceu no alai A noite surgiu também Vai dormir meu amor Vai dormir e sonhar Deixa a Lua crescer lá no ar Tu verás meu amor Como é bom sonhos teus Deus te dê o melhor Que houver Anjo meu fazor Porque eu velo por ti Só aos anjos a Lua sorri Só aos anjos a Lua sorri Só aos anjos a Lua sorri É assim, até aliás que a Lua nos correu, não é? É muito que a Lua nos correu, não é? Tchau 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 Tchau